Olá, por quem não me conhece, o meu nome é Mariana. No vídeo de hoje eu venho experimentar comida coreana. A comida que eu escolhi para o meu almoço, então, foi esta caixinha aqui, topoqui. Isto supostamente é o original, aqui diz original. Eu já provei topoqui feito pela minha professora de coreano, quando andava a estudar coreano. Mas eu já não me lembro muito bem do sabor. Eu só sei que eu, na altura, gostei, apesar de ser picante e eu não estar muito habituada naquela altura a comer picante, agora já estou um bocadinho mais habituada, portanto, eu quero mesmo experimentar e ver se gosto ou não. E pronto, é isto que eu vou fazer para o meu almoço de hoje e para o vídeo de hoje, não é? Eu comprei esta caixinha no mercado asiático de Braga, que eu acho que se chama mercado 100, como tem no Porto e em Lisboa. Ok, quando abrimos a caixinha, aparece tudo aqui, uma colher. Eu já abri, só porque estava muito curiosa e porque eu nem sequer ia filmar, porque eu estava cheio de fome. Mas eu decidi, por que não? É um vídeo diferente. Isto não faço a mínima ideia o que é, mas deve ser para pôr por cima. Isto deve ser o que é o picante. E tem aqui os coisinhos de arroz, as bolinhas de arroz. Portanto, vamos fazer. Como vocês podem ver, isto já está aberto, porque eu já ia toda lançada a comer isto. Então, tem aqui uma coisinha a dizer, do not eat. Portanto, eu não vou comer, mas vou pôr aqui. Isto fica assim. Tem um cheiro mesmo bom. Que bom. Estou a fazer em cima da minha cama, portanto eu espero que não seja a minha cama. Será que eu devia estar a pôr isto tudo? Será? Isto chega-me demasiado a picante. Como vocês podem ver, é assim que fica. Segundo passo, meter 55 ml de água quente e mexer. E eu acho que isto aqui está marcado. Aqui tem assim tipo uma coisa para dentro. E aqui também por dentro vocês podem ver. Portanto, eu vou pôr o tamanho. Eu vou ali buscar a minha água. Que já está aqui onde. Ok. Ok, a água está colocada. Portanto, eu agora vou mexer. Como eles mandam. Será que vai ser bom? E agora o que é que eles dizem? Agora vou ter de ir lá abaixo e pôr durante 180 segundos no microondas. Portanto, eu não vou levar a câmera comigo porque eu vivo numa residência. E não me sinto assim tão à vontade para o fazer. Mas sim, durante 3 minutos no microondas. Portanto, não é assim uma coisa muito difícil. E eu volto já. A little longer than a few minutes later. Ok, estou de volta. E já está tudo cozinhado. Vocês podem ver que o líquido fica um bocadinho mais espesso. E os bolinhos de arroz já estão cozinhados. Portanto, agora é só provar. E eu já tenho aqui a minha água pronta. Eu sei que não se devia beber água enquanto se come picante. Mas, já. Eu estou mesmo à refeição de certeza, acertado, que não vou beber leite agora. Até porque eu nem tenho leite aqui. 1, 2, 3. Vou provar um primeiro. Ok. É picante. Muito. É mesmo muito bom. Tem tipo um toque um bocadinho doce. Mas é mesmo muito bom. É só precisar de água. Bom. É mesmo bom. Tenho de comprar mais. Eu não sei se cheguei a dizer, mas esta caixinha custou-me cerca de 3€. Ou seja, não é propriamente uma coisa muito barata, mas compensa perfeitamente. Principalmente se for só para provar, primeira vez, compensa. Porque é mesmo muito bom. Tem um sabor super doce. Para além de picante, tem um sabor um bocadinho doce. E, esqueçam, é mesmo muito bom. E eu sempre gostei da textura destas coisinhas de arroz, das bolinhas de arroz, bolinhos de arroz, neste caso. E, é mesmo bom. Pronto. Vocês têm a mesmo provar. É mesmo bom. Talvez, na próxima vez, não me eu estou picando todo. Mas, não deixa de ser bom. As primeiras 10, mais ou menos, coisinhas de arroz que nós comemos, bolinhos de arroz, Mas, não é boa. Mas, depois, o picante começa a acumular na nossa boca. E começa a ficar mesmo muito picante. Portanto, eu não estou a conseguir comer isto tudo de seguido. Porque, se eu comer isto de seguido, daqui a bocado, vou estar tipo a explodir da boca. E, eu não quero que isso aconteça. Portanto, eu vou comer isto nas minhas calmas. E, pronto. E, é isso. Tirando isso, eu recomendo-vos mesmo. Porque, é mesmo muito bom. E, eu também vos recomendo a não pôr a saqueta toda. Porque, eu pus a saqueta toda e o defeito foi esse. Porque, quanto mais pusermos, a saqueta mais picante fica. Portanto, se vocês não forem nada tolerantes ao picante, metam-se só mesmo um bocadinho. Não metam a saqueta toda como eu fiz. A não ser que queiram experimentar como eu quis. Mas, já. Não façam isso porque é mesmo muito picante. Mas, de resto, aconselho. Porque é mesmo muito bom. Tenho um sabor mesmo tossinho. Portanto, eu se tivesse que dar estrelas a isto, por exemplo, de 0 a 10. Dou... Dou 7. Porque isto é muito picante. Yeah. Se vocês tiverem sugestões de vídeos que eu possa fazer, podem deixar aqui nos comentários. E, pronto. Este foi o meu vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, já sabem, se gostarem, deixem o like. Subscrevam ao canal. E, até o próximo vídeo. Beijocas. E, até o próximo vídeo. E, até o próximo vídeo.